Música 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 Vida o sol nessa noite Onde eu não se sinta A tempestade Que chega A cor dos meus olhos Das Música Então me abraça a morte E diz mais uma vez que já estamos Diz antes de Jesus Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não bend no움 performances My name is nosso Pensa, not T . . . Olha ela O que foi escondido é o que se escondeu O que foi prometido, ninguém prometeu E por que eu perdi o mundo? São os jovens, os jovens O que foi prometido, ninguém prometeu